Olá meus amores, hoje eu vim começar mais um vlog pra vocês aqui no canal Eu espero que esse vlog consiga, né, voltar à rotina dos vlogs Mas enfim, eu sei que vocês estavam com muita saudade dos vlogs Não reparem nessa sobrancelha, olha isso gente Senhor, tem piedade Mas enfim, eu sei que vocês estavam com muita saudade dos vlogs Eu também tava com muita, muita saudade de gravar pra vocês Só que eu preferi dar uma pausinha assim, um tempo pra mim pensar Enfim, assunto pra outro vídeo Aqui tá chovendo muito, como vocês estão escutando, gente Caiu um toro aqui, mas um toro, ó Que misericórdia E tipo, tá no verão, né, mas aqui tava muito, muito sol E de repente veio a chuva assim Mas tudo bem, fazer o que, né Hoje é quinta-feira Ontem não teve aula pra mim, ontem foi feriado Então eu decidi gravar de hoje E vou gravar até sábado pra vocês, tá Pretendo fazer essa sobrancelha também, porque olha isso Vou gravar pra vocês também lá na academia, né gente Eu nunca gravei pra vocês lá Hoje eu... Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Umas comprinhas que eu fiz Pra ano novo, Natal Enfim, eu vou mostrar pra vocês E meu cabelo tá mais liso porque eu retoquei a chapinha Mas enfim, vamos mostrar as comprinhas, né Se tiver algum barulho de vento De alguma coisa, releve Mas é o único lugar que eu tinha pra sentar e mostrar pra vocês Então eu vim aqui no sofá Vou começar a mostrar a minha roupa de Natal Que eu comprei Eu comprei esse macacinho Ele é ciganinha, olha Ele é assim, fica bem bonitinho E olha as tampas dele Na verdade são as tampas Mas olha como que é É assim, lindo, né Ele amarra aqui E ele tem um short De outra De uma cor só Não sei se ele está vendo Que é bem bonitinho É daquele que Estica até não querer mais Mas ele é assim Então, gente Aí é esse macacinho Aqui, né Que eu mostro pra vocês E eu peguei nele Se eu não me engano Ou foi 60 Ou foi 65 Eu não lembro muito não, gente Na verdade Eu nem lembro quanto foi Mas foi esse preço Se eu conseguir achar o preço Eu boto aqui pra vocês Comprei também dois shorts Eu comprei esse daqui, ó Que ele é assim E ele é assim também, né E aqui ele tem essas taxinhas E ele não tem bolsa Ele tem esses bolsos falsos aqui Que não é pouco, não é assim É só um negócio E ele é do Lightning De 40 reais Mas aí o público 30 A gente ama essas informações A gente ama, né Enfim, gente Ela é assim, ó Daquelas que Tem aquele decodinho Esse é bem grandão E ela tem strong Com bom amor Não sei Eu sei que é mulher forte É algo assim E ela foi, ó Tem aqui Tem 40 reais Agora eu não sei se foi essa Ou se foi a outra Que foi 30 Mas se eu não me engano Será que se eu não me engano Foi essa Que saiu por 30 reais Eu tava querendo muito Uma blusa com minha cota Você não vai ter que comprar Eu vou deixar alguma foto Aqui dela Ah, gente Eu comprei também uma calça Então eu vou deixar A blusa e a calça Aqui pra vocês verem Comprei também Essa blusa Que eu já tive uma foto Com ela Só que da cor preta Olha Também é daquele estilinho E ela tem Luz com algo assim E ela é bem prontinha Eu amo essa blusa Eu tô muito nessa vibe Dessas blusas assim Porque eu tô achando linda Ela é mais curtinha E também foi Essa aqui foi 40 A outra foi 30 E comprei essa Que eu paguei 20 reais Eu achei linda Olha só, gente Que estampa linda Muito fofinha, né? E era 30 reais E foi 20 Isso E eu super amei E eu amo uma blusinha Assim com Com pano molinho Pode se sentir Acho que é assim mesmo Essas foram as companhias Que eu fiz pra mim A de Júnior Que eu vou mostrar pra vocês Também Bom, gente A dele tem duas vermelhas E duas blusas Só que eu não posso A gente levantar as blusas Então eu só vou mostrar A gente Primeiro foi É Olha aqui Ela é mais Escolinha Gente Eu não sei E eu tô apaixonada Muito por essa Vermelha E ela me chamou A cara que foi 55 Foi 55 E essa aqui foi 25 Foi 20 reais Então eu tenho Muitas É Muitas 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 Quando eu achar as blusas Eu mostro pra vocês Em outro vlog Mas eu super amei As escolhas Das roupas da gente Se você gostou Deixa aqui embaixo também Bom, meus amores Eu tô pronta Pra ir pra escola E como nunca mais Eu mostrei pra vocês Aqui Como nunca mais Eu mostrei pra vocês Quando eu estou De corpo todo O look que eu tô Eu vou mostrar pra vocês Agora A calça nova Que eu comprei Tá E que eu já estou usando Pra ir pra escola Então bora lá Então, gente Olha essa calça aqui Ela tem um flash De anduado E essa é a roupa Que eu vou pra escola Só falta Essa Gente Gente, estamos aqui agora No auditório Tava na oficina Que tá tendo a oficina Aqui na minha escola Fala oi, Pedro Oi 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 Débora Débora Fala oi, Débora Oi Enfim, é isso Bom, meus amores Eu acabei de chegar Da escola E vou procurar O que fazer aqui Pra gente Jantar, né Mas eu tenho quase certeza Que vai ser Cus Cus Ai, gente Sério Essa oficina Tá dando uma canseira Na gente Que misericórdia Vou explicar pra vocês Mais ou menos Como é É Tinha essa Uma da Conceição Negra Acho que é assim Eu não lembro muito Bem o nome, não Tinha lá o nome Então, né A gente tá fazendo Uma oficina Que é tipo Falando De mulheres negras E tal Mas eu não mostrei Pra vocês Porque, sério Foi muita coisa Então Não teve como Mostrar pra vocês Então É basicamente isso A gente tava lá Recortando as flores Pra colocar no cabelo Afro da mulher, né Que é uma mulher negra E daí Eu vou entrar no palco Assim Tipo assim Eles vão imprimir lá Uma coisa Uma foto De uma mulher negra E daí a gente vai entrar Com a roupa lá Normal E segurando É A foto da mulher negra O rosto, né Mas é isso Eu espero muito Conseguir gravar pra vocês No dia Porque eu não sei Porque eu vou deixar Minha sala lá Porque é a sala inteira Então Não sei, né Enfim Vou trocar de roupa agora Começar a fazer as coisas, né Porque tem muita Janta pra fazer Tem muita nota pra fazer Temos academia pra ir também Bom, meus amores Eu acabei de trocar de roupa Prendi aqui meu cabelo, né E é isso Agora eu vou começar a fazer a janta Gente Olha só meus braços Como ficou horroroso Por causa do sol Tá desfalando ainda Então por isso que tá assim Mas tudo bem, né Não passei protetor solar Então foi triste pra mim Agora eu vou começar A fazer a janta Eu vou começar a arrumar Essa casa Não tá tão bagunçada Mas o chão tá sujo Então Vamos lá Vocês vão acompanhar daí, tá Vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Cuscuz também Então Bora lá Bom, gente Aqui eu coloquei cuscuz Eu coloquei mais ou menos Meio pacote Eu tô usando isso aqui Daí eu vou colocar Um pouquinho de sal Depois de colocar o sal Eu vou mexendo Pra espelhar todo o sal No cuscuz Então, gente Daí eu molho ele Até ele ficar assim Não precisa ficar encharcado Então daí tá bom Eu deixo descansando Uns 10 minutinhos Pra ele secar mais Então Tá vendo que ele tá mais grudado? Aqui é mais que tá ruim Acho que ele tá mais grudado Até ele secar mais Eu mexo Molho até esse ponto Eu deixo ele secar aqui Uns 10, 15 minutos Olha aí, gente Como tá Daí pra descansar Eu apenas coloco um pano Em cima Deixo ele assim E deixo uns 10, 15 minutinhos Aqui Basicamente é assim Que se faz o cuscuz Bom dia, meus amores Hoje já é o outro dia De quando eu comecei O vlog pra vocês Já é 9 e 40 Quase da manhã Eu acordei de 7 horas Gente, ontem eu fui dormir Eu não gravei pra vocês Mas eu fui dormir Eram 11 horas Arrumando a casa Então eu arrumei todo O guarda-roupa Em cima e embaixo Passei pano Tirei umas coisinhas Da lei também E arrumei toda a casa Então fui dormir Gente, só me dá pique De noite Eu não sei porquê De manhã eu não tenho vontade De fazer nada Mas de noite Meu Deus do céu Se pudesse Eu acho que eu limpar Pra casa todo dia de noite Mas enfim Troquei algumas coisinhas De lugar também Eu vou tentar mostrar Pra vocês Mas aqui ó Eu coloquei a foto No porta-retrato Gente, eu tenho uma foto Aqui em casa Daí eu botei essa mesmo Mas não era do tamanho Do porta-retrato Então ficou menor E coloquei as nossas iniciais Ali em cima do espelho Porque ali tava Meio escondido Vou mostrar pra vocês agora Arrumei a casa Gente, isso aqui não Eu vou falar pra vocês Isso aqui não é sujo não, tá? Isso aqui É tipo um sinal de carne Que eu tenho Que eu, sério gente Eu sou muito igual Meu pai, ó Eu tenho um sinal de carne aqui Eu tinha uma aqui Mas caiu E tenho esse daqui Então bora lá Chega de blá 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 Aquele nincho Que ficava aqui Eu mandei de onde colocar ali Enquanto não coloca ele na parede Não compra os pregos Pra colocar ele na parede Então Arrumei tudo aqui Tirei algumas coisinhas Daqui de cima Coloquei essas duas almofadas No sofá E um tapetinho E ficou mais livre Só que tem o colchão Porque ele não fica aqui Ele fica ali Mas é porque às vezes A gente gosta de deitar aqui Gosta de deitar Então a gente deixa ele aqui Por enquanto E a nossa plaquinha Tá aqui, ó Gente, por enquanto Por enquanto que A gente não tem nenhum lugar Pra botar ainda A cozinha também Tá tudo limpinho Tudo organizado Olha só, gente Que coisa mais linda Sério Eu sou muito apaixonada Por pano de prato Se eu pudesse Eu tenho uma colação De pano de prato Mas tudo bem, né Aqui também Tá tudo organizado E o quarto também Tá tudo limpinho Tudo organizado Então é basicamente isso Que eu tenho pra organizar Já organizei Olha só O que tá fazendo lá fora E como vocês repararam Eu pintei minha unha De vermelha Não faço ideia De vermelha Mas é vermelha Simplesinho mesmo E minha unha Tá pequenininha, gente Porque quando eu fui Colocar a unha de gel Eu tive que cortar todas E ela tá bem fraca Então por isso Que tá demorando Eu trazer o vídeo Pra vocês da unha de gel Vai estar sumendo E junho eu estou lá No depósito Não dá pra vocês verem Mas ele tá lá no depósito Então é isso, gente Qualquer coisa Eu volto E mostro mais pra vocês Tá bom? Então até depois Bom, meus amores Acabei de tomar um banho Tem uma blusinha aqui Bem básica, gente Que tá um calor Que, meu Deus do céu Agora eu vou ficar assistindo Um pouquinho de vídeo E depois quando eu for pra escola Eu volto pra vocês Porque já são 10 horas E é isso, né Vamos assistir um pouquinho De vídeo Veio aqui as redes sociais E até depois Oi, meu amor E eu acabei de largar Tô esperando a bendita Aqui no banheiro Bora, Lacey E é isso Não Estou aqui, gente Sério Tô com uma arredonda de cabeça Mas enfim, é isso Olha o outro ali Fala oi, Pedro Olha esse aqui É isso Até depois Bom, meus amores Eu cheguei da escola E agora eu vou botar Jantar no fogo Vou botar uma macaxeirinha no fogo Macaxeira e pinta Sei lá Gente, a minha geladeira Parece que está quebrada Olha a badana que tá aqui Que a gente não colocou O whey e os copos Porque não tá congelando Então Tenho uma missão De desocupar ela Pois é Meu Deus Não sei nem o que eu faço mais Então Como hoje é sexta Eu vou começar Eu vou ficar com essa farda Mesmo que eu tô aqui da escola Porque amanhã É sábado Eu vou lavar, né Não vou gravar muito Então é isso Agora eu vou desfascar aqui E bora lá Porque eu já não vou gravar muito Pra vocês, gente Porque amanhã Como tem áudio Que eu vou ter que gravar Não vou voltar Não vou fazer um vlog Só da ótica Porque eu já fiz Então Tudo bem, né Então quando estiver pronto Eu volto E falo com vocês Bom, amores A janta tá pronta Olha Macaxeira Ai, gente Tá tão molinha Ela tem uma carninha Pra júnior Que é um bifezinho E eu desocupi a geladeira E olha o tanto de pote Que tinha com coisas Que a maioria não prestava mais Pois é Tem isso tudo Então eu lavei tudo logo Coloquei aqui pra secar Porque é leão Dessa seia Então não tem quase nada Dentro dessa geladeira a mais Só tem isso aqui Isso aqui é queijo, gente E daí eu vou tirar agora as coisas Pra tirar tudo Né E é isso Aqui também não tem nada Então Vamos lá E tem alguém de farda ainda Tem sim Oi, meus amores Então Já é o outro dia São Nove e meia Agora eu tô me organizando Pra ir lá pro Segundo evento Da Ótica Félix Né Que é os dez anos da Ótica Tô me organizando agora E olha a blusa de lá Ai, não tô dando pra vocês Jorim Mas tem aqui, ó Sou mais Ótica Félix Eu amo essa blusa Sério mesmo Eu acho ela bem bonitinha E olha como ela é Então é isso Tô me organizando aqui Já já eu volto Falar com vocês E vamos lá, né Bom, meus amores Eu estou pronta Passei apenas um Batonzinho, né Pra disfarçar Essa cara cagada E hoje o batom não ajudou Tá tudo cagado mesmo Mas vai assim mesmo Então é isso Lá eu vejo vocês Até lá, tá Meus amores Beijo Oi, Mauriz Então Eu cheguei aqui na Ótica Só que a gente veio Em outra loja A gente tá Na frente da Bia Cosmé De coisa aqui, ó E é isso Eu tô esperando a Duna Da Ótica Vanessa Sim, sério Tô com muita vergonha Mas tudo bem Oi, gente Eu cheguei aqui Na Bia Cosméticos E eu vou mostrar pra vocês As novidades da loja Já tá Gente, sim Muita, muita coisa Vou mostrar pra vocês As novidades da loja Vamos começar com a Duna E tal E é isso Tchau 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 Gente, acabei de sair do segundo evento da Bomba Nerds. Fala oi, Vitor. Oi! Fala oi, pai. E aí, rapaziada. Fala oi, tia. Oi, eu, amor. E é isso. Agora a gente vai lá na casa do meu pai e a polícia, meu Deus. E é isso. Até depois. Então, gente Não reperem esse batom aqui Mas eu vim encerrar o vlog Esse foi o vlog, porque esse não vai ficar muito longo E em outro vlog Eu mostro pra vocês as coisas que eu ganhei Da Bia Cosméticos E o que meu pai comprou pra mim também Meu pai é minha madrasta E é isso, se vocês gostaram, não esquece de deixar o like Se inscreve aqui embaixo e me segue nas minhas redes sociais Um beijo e até o próximo vídeo Tchau